Olá, muito bom dia e bem-vindos à primeira edição do CNN Mercado. Nessa terça-feira, os investidores devem ficar de olho nas reuniões do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com ministros e líderes governistas, onde deve ser discutida a reoneração da folha de pagamentos. Estão previstas pela manhã reuniões com o Fernando Haddad e a Luciana de Padilha das Relações Institucionais e, à tarde, Lula terá um encontro somente com Haddad. A gente lembra que ontem o ministro da Fazenda já tinha falado que a reoneração seria um dos temas que ele trataria com Lula nessa terça, porque, segundo ele, o cenário agora está melhor para encontrar uma solução para o tema. E os balanços corporativos também seguem sob a atenção com os números de Gerdau, Iguatemi e Telefônica sendo esperados para depois o fechamento do mercado. Enquanto isso, lá nos Estados Unidos, teremos a divulgação da quarta ata do último encontro do Federal Reserve. E os índices futuros americanos caem nessa manhã, com os investidores aguardando os balanços trimestrais de gigantes do varejo por lá. E em meio à temporada de balanços, a Americanas anunciou o adiamento, mais uma vez, da divulgação dos seus resultados trimestrais. Segundo o fato relevante, os números deverão ser apresentados no dia 26 de fevereiro, antes da abertura do mercado. Uma teleconferência para os investidores e o mercado, em geral, será feita na mesma data. A varejista disse que ainda não foi possível cumprir todo o rito interno de aprovação, conforme prevê a governança da companhia. E a China anunciou, hoje, a maior redução já registrada na taxa de referência para hipotecas. O corte de 25 pontos base na taxa primária de empréstimos de 5 anos foi o maior, desde que ela foi adotada, lá em 2019. E esse corte foi muito maior do que os analistas esperavam e terá um impacto direto sobre o mercado imobiliário. E isso pode sugerir que Pequim não está mais tão preocupada com os efeitos negativos das taxas mais baixas. Lembrando que a decisão acontece em um momento em que as autoridades chinesas buscam sustentar o setor e também a economia em geral. E a repercussão desse corte foi positiva nos mercados. Hoje, os principais índices da China fecharam o dia em alta, se recuperando das perdas do início das negociações. Essa foi a primeira edição do CNN Mercado, mas eu volto às 5h para meio-dia com mais atualizações. Até lá.